MÚSICA Bom dia! Está entrando no ar mais uma edição do Morning Show aqui pela Rede TV Como vai você aí na sua casa? Tudo bem? Como vai você que está se preparando para sair? Ou você que nem vai sair? Ou você que vai trampar, trabalhar aí na sua casa? Nós somos o elenco do Morning Show. Eu sou o Zé Luiz. Zé Luiz, ele diz, bom dia! E vou apresentar a mesa que está aqui comigo, gente. Olha só, para começar, ele que come todo o queijo branco do camarim e é o humorista, Patrick Maia! Ela que estava tão gostoso! Não gostei, é hora que eu fui ver o dia mais. Ela que é mãe, ela que tem o seu sorriso inconfundível, ela que acabou de tirar o óculos para ficar ainda mais bela, ela que é Michelle Machado! Beijo para o Marquinhos e para o André que fizeram essa transformação em mim em apenas cinco horas e meia. A Michelle chega aqui na emissora três e quinze, né? Isso, da tarde do dia anterior. Do dia anterior para fazer o cabelo. Ela que é linda, perfumada, cheirosa e cabeluda, aqui está ela, Renata Delbianco! Bom dia! E ele que sabe tudo de todos, inclusive de todos nós, e não conta algumas coisas, mas muitas ele conta, sabe tudo de celebridades, é o Sherlock Holmes da fofoca, Tiago Rocha! Fala aí, senhores! Fala, Zé Luiz! E aí, tudo bem? Beleza? Tranquilo! Muita coisa, como sempre, no programa de hoje. Só para você entender um pouquinho do que nós vamos mostrar, se der tempo, porque tem muita coisa, dá uma olhada nas atrações de hoje do Morning Show aqui da Rede TV. Vai lá! Rainha dos Baixinhos comemora aniversário em grande estilo e Morning Show faz imagens exclusivas. Cantor Daniel fica chateado e dispara contra críticas ao tema de amor à vida. As quatro músicas mais tocadas em casamento. Pesquisa! Pobres são os melhores amantes? Polêmicas, biquínis, fofocas e muito mais. O Morning Show está no ar! Deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. O aniversário da Xuxa é exclusivo, viu? Nós vamos ser os primeiros a mostrar. Oh! E foi o Xuxécho, viu, seu Zé Luiz? Foi o Xuxécho. Tudo o Xuxécho. Olha, para participar com a gente, faz o seguinte. Nós temos o nosso Twitter, você está vendo aí, aparecendo no vídeo. Nós temos o nosso telefone, que é o que está aparecendo agora. Está aqui, ó. Ó, Zé. Aqui, ó. O telefone, você liga e participa com a gente. Você pode até entrar ao vivo, conversar, participar de algum game, enfim. Temos também o nosso Twitter, está aparecendo aí. Mande sua opinião sobre o programa, sua pergunta. Tem um monte de coisa, nós separamos até, ó. No Facebook também você pode participar. Nós separamos algumas participações do Face. Vou falar o nome de algumas pessoas, né? O pessoal tão legal participando com a gente. Exatamente. Muita gente bacana. A gente tem que mostrar. Hoje a gente dando bom dia, já, Zé. Não é? E para começar... Bomba, bomba, bomba. Nós fomos, ontem foi celebrado o aniversário da Xuxa. Na verdade, a Xuxa faz aniversário mesmo em março. Mas ontem foi a festa da Xuxa. Foi super badalado. Tiago Rocha, fala para a gente. E que festa, Zé Luiz. Parecia a entrega de Oscar, cara. Todo mundo bonito. O pessoal exigiu até que os convidados estivessem de vermelho, para que eles ficassem mais ambientados com o local. Aliás, um dos hotéis mais chiques de São Paulo, um dos hotéis mais caros de São Paulo, recebeu a Xuxa e um bocado de celebridades. E é claro que a gente colocou o espião dentro da festa. Tiago Rocha, eu vou mostrar isso agora. Olha, somos um programa novo, mas conseguimos chegar até a festa da Xuxa. Vamos dar uma geral? Nós vamos falar bastante, tá? Mas vamos dar uma geral, mostrar um pouquinho do que aconteceu nessa festa. Quer ver? Roda a VP. Dá uma olhada aí. Tive o prazer de estar com ela algumas vezes. Ela é uma pessoa maravilhosa aqui em Antirio e Chiquet. Eu sou um fã. Todo mundo que foi criança, todo mundo que cresceu ao som dela. A Xuxa é inspiradora, é uma grande progresso. É um momento muito especial, né? Eu que acompanhei a carreira da Xuxa, que você mesmo se falou, e que eu sempre fui muito fã, e meu sonho sempre foi ser Paquita. Eu acho que hoje está aqui como um dos amigos da Xuxa, convidado para receber. Então é um evento tão bacana, tão solidário, e com a presença dela. Realmente é uma festa que é para ajudar as pessoas. Então recebo meu abraço, meu carinho, meu beijo especial no coração de todo mundo, tá? A Xuxa é inspiradora. A Xuxa é inspiradora. A Xuxa é inspiradora. Rá, 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 Rá. A Xuxa. E com chucha, 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 chucha Nossa, mas não foi uma festa qualquer Gente, que legal, foi um showzaço Deixa eu falar uma coisa pra você que tá em casa Nós temos tudo isso, foi só uma passadinha rápida Mas temos um monte de imagens Tem o parabéns, tem o bolo, né Tiago? Tem o parabéns, tem chegada de bolo, tem chegada de amigos Débora Seco foi a grande mestre de cerimônias E daqui a pouco eu vou mostrar tudo isso pra vocês Com exclusividade, porque ninguém tem essas imagens E daqui a pouco você vai ver a Sandy cantando O que aconteceu, Zé? Então explica, explica pra gente o que foi esse evento Então, esse evento, todos os artistas Convidados, evidentemente, pela produção Fizeram homenagens pra chucha Então o bochecha foi lá e cantou uma música Isso foi obrigado Não foi Você quer vir na festa? Quero, tá bom Mas você vai ter que cantar essas músicas Mas eu faço isso com amigos Se eu faço um karaokê em casa Você vai, você tem que cantar Você tem que cantar Quer ver, por exemplo Nós vamos ver uma imagem super exclusiva Que é exatamente o momento do Juno Entregando o bolo pra chucha Juno é o namorado da chucha Juno é o namorado da chucha É difícil falar Juno chucha 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 Estiveram no evento Juno chucha Juno chucha Nossa, é embaçado Juno chucha Juno chucha Juno chucha Fez grim So much Lo tamanho do bolo, velho Maior que a chucha E esse parabéns Porque o Juno cantou parabéns na festa Esse parabéns evidente Foi cantado pelo O ponto alto da festa era o Juno cantando Pra raios Ah, bacana, hein? Então, todo mundo ficou emocionado. E olha, olha só. Gente, olha quanto beijo apaixonado, que delícia. Não, gente, vamos falar, Tiago, pode falar. Mas assim, ela tá, é claro que a Xuxa tá amando. Isso não é uma armação, não é nada disso. Ela tá gostando pra caramba. Nada disso. E eles também, pô, os dois também, né, velho? E quem assiste a Xuxa há muito tempo sabe que ela sempre sonhou em ter um relacionamento, né? Em encontrar o príncipe encantado. Ela até tentou com o Luciano Zafira. A gente achou que ia dar certo, mas acabou não rolando. Deus chacha. Deus chacha. Deus chacha, Deus claro. Não, mas rendeu chacha. Rendeu chacha. Que é um momento. Rendeu chacha. Mas a Xuxa nos programas dela, ela sempre falava que queria que o namorado viesse num cavalo branco, casasse numa carruagem, aquela coisa toda. Olha, pelo que a gente vê por essas imagens e pelas fotos que os dois andam posando, eles estão muito, mas muito felizes mesmo. E a gente torce, né? Porque tem, às vezes, uma mandinga das apresentadoras infantis que em relacionamento não dá certo, Mas isso é mesmo. Tem, tem. Ah, eu acho que todas elas estão indo bem. A Mara Maravilha, por exemplo, coitada. A Mara... Tá feliz e com o filho também. É. Não pode ir lá. E a Mara tá lá. A Mara tá lá. A Mara tá lá. Tem um monte de gente que tá lá, não é? Tem gente que tá lá que não tá rolando. Tem gente que tá rolando. Não é? Não é? A Angélica sempre foi mais pra Frentex, né? A Angélica sempre foi mais pra Frentex, assim. Cesar Filho, Maurício Martins. Imagina, vamos dar a Xuxa, a rainha dos baixinhos. E daqui a pouco eu vou mostrar pra você. Você não sabe o que eu vou mostrar pra você. Eu vou mostrar o evento exclusivo. O que você vai mostrar pra você? O show da Ivete Sangalo. Ah, meu Deus. Isso é legal. A Ivete Sangalo também cantou. Vixe! A Ivete Sangalo cantando com a própria Xuxa. Porque a Xuxa tem uma história que ela fala que ela não é cantora, né? Ah, eu não sou cantora, não sei o quê. Jura, Xuxa. Nós temos imagens. Temos imagens. E olha, nós vamos mostrar um monte de coisa da festa da Xuxa, tá? Que foi ontem, como eu disse. O aniversário. Foi em março, né, gente? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Mas a comemoração foi ontem com uma festa beneficente, super bem organizada. Parece quando eu era pequeno. Meu irmão faz aniversário em setembro e eu faço em novembro. E aí a gente comemorava cada ano em um aniversário. Então era eu, eu era em setembro com meu irmão, ou então era ele em novembro comigo pra economizar. Porque a Xuxa fez igual. E quem cantava no seu aniversário? Quem cantava? Ah, rolava a Xuxa. Rolava? É, a fitinha pirata lá. Tá vendo só? Pera um pouquinho, pera um pouquinho. O que que ela tá com o vaso aqui? Ah, tá cheio de... Cadê? Tá cheio de fruta, Michelle. Eu trouxe pra vocês, gente. O que que é isso, Michelle? A gente chegou atrasado hoje, entendeu? E aí ninguém conseguiu tomar café direito. Então eu fiz questão de trazer. Esse café da manhã pra gente, com fruta, pra gente comer aqui enquanto... Legal, ela traz o melão com casca. Pera, pera um pouquinho, pera um pouquinho só. Não, gente, tem maçã, tem tudo. Oi, 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 oi. A padrão não tá tendo... Pera um pouquinho. Não, mas tá bom. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Depois ele entra. Não, é que segurança tá querendo entrar no estúdio e estão dizendo uma coisa aqui pra mim. Não precisa entrar. Que você conseguiu isso de uma forma irregular e proibida aqui na Licevê. Ilícita. E nós temos imagens da câmera de segurança. Michelle, isso é feio. Quer ver? Mostra a câmera de segurança, por favor. Eu conheço. Mostra a câmera de segurança. Olha isso, é você. Pera aí, isso aí é um cenário... Isso aí é um cenário do Feira do Riso. Do Feira do Riso. O programa de humor aqui da RTV. E eles vão gravar logo depois? Eles têm gravado. Olha a rapina. Ela pegou uma cesta. Isso é fruta de verdade, ô Michelle. Michelle. Que vergonha. Uma mãe de família. Que coisa... Meu Deus. Que horrível. Gente, na verdade... Olha, tá vendo? Ela vai roubar até a melancia. Ela é morta de fã. Ela leva o melão. A melancia eu peguei pra morena, na verdade. Que vergonha, Brasil. Michelle, desculpa. Isso é deplorável. Isso é vergonhoso. Maçã. Ela fez... Mas eu trouxe. Tá tudo aqui, ó. Ela fez um saque. Isso é imagem de câmera de segurança. Você não sabia que tinha isso, né? Não. Querida, fique sabendo que aqui na RTV tem câmera espalhada pra tudo quanto... Ai, meu Deus. Vai mostrar o pior agora. Não, olha lá. Ela tá pegando... Pegou fruta. Pegou... Pegou alguma coisa que eu não consegui identificar. Michelle. O que que é a última coisa que você pegou? Eu peguei o salame, porque eu lembrei do meu amigo Patrick. Ei! 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 Aê, garoto! Já que ele come todo o queijo do camarim, que comam o salame também. Michelle, não faz mais isso. Eu peguei emprestado. Põe no canto aqui. Põe no canto. Eu não defolgo muito. O cantor Daniel tá falando sobre as críticas à Maravida, à mulher... A música, perdão. Maravida. Maravida. Que é a música, tema da novela Amor à Vida. Tá dando uma polêmica isso daí. Quer ver, ó? Mostra. Abre aspas pro Daniel. Ele comentou alguma coisa. Por quê? O que tá acontecendo? Nas redes sociais, tão detonando essa música, essa versão dele. E ele falou. Nós vivemos em um país democrático, que já mudou a história lá. Não consegui ler, né? Mas enfim, ele fala que bom que exista tanta diversidade de preferências e ele gosta do Gonzaguinha, que a música é do Gonzaguinha, e já cantou várias canções dele em seus shows. Me diz uma coisa, Tiago, tem muita gente detonando isso em Twitter, Facebook. Por quê? Qual o problema com a música? Não, porque as pessoas não gostaram da interpretação. Algumas pessoas, evidente, não gostaram. Eu até gostei da interpretação do Daniel. E muita gente também falou que por ele ter contrato com a Rede Globo, ele teria uma aproximação com a Som Livre, que é a gravadora lá da Globo, que lança os discos musicais, né? Os LPs, olha como eu fui longe. LPs. LPs. Volta aqui, deixa eu só explicar uma coisa para as pessoas de casa. LP, era um negócio que não existe mais, era um negócio preto com um furo no meio. Você não sabe quem é, mas o Tiago sabe. Continua, Tiago. Pois é, os CDs são feitos pela Som Livre, que é um braço direito da Rede Globo. Só que tem um detalhe. O Daniel é da Sony Music, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, claro que todo mundo sabe que o Daniel é um dos treinadores do The Voice. Claro que ele tem contrato com a Rede Globo. E claro que ele aceitou um pedido da outra direção da emissora para que gravasse o tema de uma novela, como qualquer outro artista poderia ter gravado. Eu me simpatizo com o Daniel, porque ele é do meu time. Mas, é, nós vamos rolar um... O time dos cabeçudos. Então, a cabeça é boa, Daniel. Tem tamanho bom a cabeça dele. Eu proponho depois, mais tarde, mais tarde que eu proponho, se der tempo, um desafio para o Patrick, que é cantar a letra da música... Achei que fosse se equilibrar. Vida, vida, vida. Equilibrar a cabeça no ombro. Em funk, não. Tá? Tá bom, eu canto. Você tem o dom? Eu tenho. Aqui é improviso, truta. Aqui é MC. É? Aqui, ó. Aqui é poema, velho. Depois, porque eu achei que a gente ia rolar um trechinho, mas vamos voltar para a festa da Xuxa. Vamos. Vamos voltar para a festa da Xuxa. Vamos mostrar mais um pouquinho da festa da Xuxa, de aniversário da Xuxa, que aconteceu ontem aqui em São Paulo. Roda a VT, vamos ver. 50 anos, hein, Xuxinha? Que xuxecho. Oi, o que que é? Ué? Já na hora de brincar. Eu era o Jelly Cat, mas eu gostava da Xuxa também. Ah, você era atraente. Você queria ser Paquita, né? Ah, você já ouviu Paquita Preta? Não tinha. Eu queria ser Paquita. Vamos mostrar, então, imagens da festa da Xuxa. Vamos ver. Vamos rodar o VT. Aí é o karaokê que aconteceu lá, né? Cheio de alegria. Que música. Ele mudou tudo. Voltou, então. Fala, 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 Thiago. Essa festa é uma festa de 50 anos e comemoração aos 50 anos da Xuxa, que aconteceu no hotel Badalado em São Paulo, em parceria com a Fundação Pio 11, que é o Hospital do Câncer de Barreras, que ajuda muitas pessoas que têm essa doença e, infelizmente, não têm grana pra pagar. Eles fizeram essa festa. No decorrer da festa, teve um leilão também, ou seja, muita gente dando lança. Por exemplo, teve uma moça, Zé, que só pra sentar na mesa da Xuxa pagou 100 mil reais. Uau! A boneca, teve uma boneca da Xuxa que foi feita uma boneca por uma empresa de brinquedos e também foi leiloada. Ontem foi leiloada. Sabe quem arrematou? Quem arrematou? Roberto Justus. Vixe! O poderoso, cara. Não tinha o negócio da boneca da Xuxa que se enfiava o dedo na boca dela e ela mordia? Isso era lenda. Não era essa, mas era nessa época. Era. Isso era assombrada. Isso era lenda. Era lenda. Que a boneca já tava sozinha. Você pegava a cabeça do fofão, tinha uma faca dentro. Não era da Xuxa, eu tinha a boneca. Eu estava tentando pra ver se mordia dentro, não mordia coisa nenhuma. Não é, a gente ficava lá no canto, a pessoa tinha medo que acordasse a noite. Isso é mito. Robaz. Lendas e mitos, tipo loira do banheiro, essas coisas. A Xuxa é a loira do banheiro? Tem a Xuxa, tem a Xuxa cantando agora um clássico dela. Quer ver só na festa ontem? Dá uma olhadinha, mostra aí. É ela e o Buchecha. O Assante, o Buchecha, a Débora Seco, arriscando uns passinhos de dança no cantinho do vídeo. Aí o pessoal já bebe. Olha o Roberto Justus lá. Puxando o trenzinho. Vai, Roberto. Cadê a Tiziane e o patatinho de oito? Está ali, ó. Aí mesmo, antes da Xuxa é a Tiziane. E puxando o trenzinho, Roberto Justus. Imagens da festa de ontem. O Daniel está ali também, agora que eu vi o Daniel. É o Daniel ali, gente? É o Daniel. É o Daniel, o Buchecha, a Sandy linda, tadinha, só pequenininha no palco, né? A Sandy, Tiziane, a Ivete Sangalo, a Débora Seco, a Débora Seco e o Roberto Justus. A festa de 50 anos da Xuxa ontem, que foi um evento beneficente. Deve ter sido muito animado. Pô, eu queria... Agora que eu estou vendo assim, mas eu queria ter ido. Nossa, não sei. Isso é legal. Foi muito animado. Foi disputado. Foi disputado. De 600 pessoas tiveram o privilégio de ficar perto da Rainha dos Baixinhos. Tiveram o privilégio de compraternizar com ela nesses 50 anos. Tiveram o bolso, né? Como você falou, com a cara. É não, porque foi nos hotéis daqueles de grampa. Sabe aquele hotel que precisa ter muita bala na agulha? Não tem nem roupa para entrar nesses. Não, e tem muita gente. Eu não tenho mesmo. Não tem como comprar a vinha aqui para a gente ter vindo. Ah, se eu posso assistir o cara falar, vem mandar o carro. Não, e vocês perceberam o que a Xuxa conseguiu deslocar os famosos que moram no Rio de Janeiro e vieram para São Paulo só para participar do aniversário dela? Me explica uma coisa, Tiago. A Débora Seco, porque teve, eu estava vendo aqui, empresta um pouquinho aqui, Michele, isso aqui é o convite, era toda a produção. Olha, vou passar rapidinho, não vai dar para você ver muito em casa, mas tem, é como se fosse um release do show, jantar beneficente e tal, tal, tal. Aí tem toda a programação e olha lá, eu ia falar exatamente. A Débora Seco e o Roberto Justus foram os apresentadores dessa festa. Exatamente, foram os mestres de cerimônias. Mestres de cerimônias, né? Nós temos algumas imagens do jantar, quer ver? Dá uma olhadinha, a festa continuou lá. E aí as outras pessoas cantaram. Mais um pouquinho da festa da Xuxa ontem à noite aqui em São Paulo. Olha a Débora, como eu falei, que apresentou o evento. Olha, esse aí é o leilão. A Débora Seco era a mestre de cerimônia também do leilão e do jantar. Então assim, eles ofertavam, por exemplo, o que foi ofertado ontem foi a boneca da Xuxa, que era uma boneca única, aquela boneca de colecionador mesmo. Ninguém tinha... Você sabe quanto custou? Essa boneca foi arrematada por 80 mil reais. Nossa! 80 mil reais eu não pagava nem na Xuxa. Agora, a joia que a Xuxa estava usando foi arrematada também por 200 mil reais. Uau! Quem comprou? Quem comprou foi a Luciana Cavalheiro. Nossa! Luciana Cavalheiro, 200 mil reais por essa vida. E quem arrematou, quem levou a Marlene Matos? A Marlene Matos não foi. Você sabe que o Serginho Grospa... Não, o Serginho Grospa até falou assim, todo mundo é amigo da Xuxa, tal... Eu senti falta de algumas pessoas aí. Ah, então você vai falar já, já. Ó, pera um pouquinho, pera aqui. Oque, oque, vou descerar o meu vereno. Seu malvado. Seu malvado. Eu não sou malvado, senhora. Mininho Peralta. Seu malvado. Eu, por exemplo, quem é que não viu... Pera, não, não fala, não fala. Pera, para, 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 para. Porque antes eu vou mostrar, nós temos imagens, essas imagens são exclusivas, né? Do aniversário da Xuxa. Ontem à noite aqui em São Paulo tem a Ivete Sangalo cantando, quer ver só? Parceira da Xuxa, vou mostrar Mostra a Bebeta, vai lá Também fez aniversário Mostra a Bebeta Mostra a Bebeta Eu tenho uma pergunta Muito bom, hein? Muito bom Gente, eu confesso a vocês Que eu tô bobo com a superprodução mesmo Eu tenho uma pergunta O que que era nheco, nheco, chique, chique, balanceiro? Use sua criatividade Chique, chique, nheco, nheco, balanceiro era Vamos mexer, dançar e sacudir Aê, 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 ó Tá vendo? Nada como um tradutor para músicas infantis Vamos mexer, chacoalhar E esqueci o que eu falei, mas é isso mesmo Quer ver uma outra pessoa que marcou presença? Foi a Sandy Olha que lindinha Quer ver só? Vai lá, Sandy Canta aí Imagens exclusivas, hein? Agora a Sandy, olha lá O sonho sempre vem Pra pensar Tudo pode ser Só basta acreditar Tudo o que tiver, você será Tudo o que tiver, você será O que tiver, você será O que tiver, você será Lua digital Nova e paixão O que faz a minha vida Cheia de emoção Eu vou cantar Divas do aniversário da Xuxa Que foi ontem comemorado aqui em São Paulo, né? Com um show beneficente Então, ó Nós ainda vamos mostrar Bolo, beijo A Renatinha adora Adora a Xuxa e Sandy Ai, eu sou tiete mesmo Ela é Que tá cantando todas aqui O que nós vamos fazer? A gente vai pra um break rapidinho E voltamos já já Com mais Morning Show Aqui pela Rede TV Tem mais daqui a pouquinho Tem mais da Xuxa Tem o bolo Tem um monte de coisa Tem mais, tem mais Vamos lá De volta com Morning Show Cá estamos nós Como você Que tá assistindo nosso programa Viu que mostramos bastante coisa Do aniversário da Xuxa A festa que foi ontem Aqui em São Paulo Vamos mostrar mais Muito mais Muito mais Mas agora Ok, eu achei Novela, amor à vida Vamos falar da novela Ontem, meu velho Olha, de cabo a rabo Eu assisti pedaços, tá? Qualquer coisa Me pergunta se for o pedaço Que eu assisti E eu te ajudo Não, e eu já vou adiantar pra você Porque você sabe que O Valsir Carrasco Tá sendo um mininão, né? Ele tá fazendo a gente Ficar ligado nessa novela Com várias tramas E agora tem uma outra história Que vai acontecer, Zé É mesmo? Sim, sim Porque Paola Oliveira A Paola Oliveira Vai acabar descobrindo Que a Clara Castanha Menininha lá Não é filha Do Malvino Salvador Vixe 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 E tudo vai acontecer Por causa de uma doença Chamada lupus Onde a Clara Castanha Vai precisar de um transplante Aí vão fazer o teste De compatibilidade E vão descobrir Que o pai Não tem a menor compatibilidade Com a filha Isso Aí a Paola Oliveira Que faz a Paloma Na novela médica Vai falar assim Nossa senhora E aí O que que aconteceu? Ela vai até sugerir Que a Gabriela Duarte Que já morreu No primeiro capítulo Da trama Tenha traído O Malvino Salvador Mas a menininha sabe Que ele é pai E não é pai dela? A menina sabe Que ele é pai Ela não sabe De toda a história Que ela foi encontrada No lixo Ou foi encontrada Na caçã Ou seja, ela não sabe de nada Ela acha que ele é pai É isso Ela acha que ele é pai E a Paola Oliveira A Paloma Na novela Também não sabe de nada Porque a Clara Castanho É filha da Paloma Cara, a gente precisa Falar isso pra eles Vamos encontrar na rua Vamos caçar Começar a caçar Malvino Salvador Vamos começar a caçar Todo mundo Pra explicar essa trama Que vai dar muito o que falar Nos próximos dias da novela Muito bom, Tiago Muito bom Escuta Nós recebemos as revistas Estão chegando aqui na redação As revistas da semana Do mês, etc E nós separamos alguma coisa Patrick, o que você separou aí? Não, eu trouxe uma foto aqui Só que eu queria comentar Tem umas fotos aqui Das férias do Zé de Abreu Então mostra pro pessoal de casa Não seja egoísta Mas tem a outra foto Olha aqui Começa lá da outra Cadê? Né? Ele tá ali sungão Não, ele tá aqui Tirando onda Tomando vinho aqui Mostra ali, olha lá Aqui, ó No monte de pintura Tá vendo? Tá aqui tirando a onda dele Tá tranquilo? Tá aqui, ó Tá aqui uma fotinho Com o seu Jorge também É clone dele Tá ali Clone do seu Jorge E tem uma foto aqui Que eu queria comentar Especialmente Que é essa foto aqui, ó Espera um pouquinho Vamos ver Mostra ali, olha lá Tá lá Ah, eu tô vendo É o Zé de Abreu Ele tá de braços abertos Opa, é a minha que tá, né? Sou eu que sou Ah, aqui, ó O Zé de Abreu Ele tá de braços abertos No mar Nessa foto eu imagino Que ele estaria dizendo Eu costumava andar Sobre a água Oh Parece mesmo Tá a cara aqui Tá, olha lá É o Jesus Cristo de lupa Que idiota Olha lá Grande Zé de Abreu Jesus Cristo Boa e magia O Zé de Abreu Que acabou de assumir Também que gosta De meninos e meninas, né? Falou, abriu o jogo Falou que gosta Dos meninos Gosta das meninas Zé de Abreu? E a gente respeita Ele se apaixona por pessoas Parabéns, Zé Antes de ir pro próximo bloco do programa Só queria Antes, na hora que o programa entrou no ar Eu coloquei Rede TV Morning Show no ar Vou ler ao vivo o melhor tweet Completando a frase O Zé Luiz é tão fofo que E eu acho que temos um vencedor Ai, meu Deus O Lucas Antônio Que é o Arroba Lucas Underline 17 Escreveu O Zé Luiz é tão fofo Que eu namoraria as filhas dele Só pra tê-lo como sogro A cara dele Ele não gostou, não Eu merei Ai, o Lucas Ele não gostou, não Lucas Lucas Eu sei quem você é Ele viu suas caras Escuta Existem pessoas Que fazem pesquisas de tudo Nesse mundo, né Você entra na internet Por exemplo Fizeram uma pesquisa De homens pobres Dizendo o seguinte Homens pobres São melhores amantes É o que está dizendo Que os homens pobres São pobres Mas são melhores amantes Você acredita nisso? Será que é verdade ou mentira? Pra descobrir esse fato Mandamos às ruas O nosso homem pobre Que é o Patrick Maia O nosso homem pobre Que é o Patrick Maia E a nossa mulher rica Que é a Renatinha Renata Delbianco Obrigada, Bob Então eles foram às ruas Pra ver se essa pesquisa É verdadeira A pesquisa diz o seguinte Homens pobres São melhores amantes Vamos ver? Roda o VT Desde os primórdios Que as mulheres buscam Um amante ideal Um homem que te dê atenção Carinho E claro Que tem aquela pegada E uma pesquisa apontou Que os homens pobres São melhores amantes Que os homens ricos Será que isso é verdade? Tô pagando pra ver Tem uma patricinha ali Vamos ver o que ela acha Dessa pesquisa Saiu aí um papo De que homens pobres São melhores amantes Do que homens ricos Qual que é a sua experiência Em relação a isso? Em relação a amantes? Creio que não tem comparação Você é do homens De repente o pobre Vai fazer Umas estripulias maiores E o rico vai ter que Manter a finesse Não, eu acho que Isso não é verdade Eu acho que todos São iguais O homem pobre Ele é mais criativo Acho que não tem essa De rico, pobre Raça, credor Depende do cara só Ele não usa o artifício Como dinheiro Pra conseguir o amor Da mulher Ele usa a sua criatividade Os meios que ele tem Ah, eu concordo Porque o homem pobre Ele tem mais liberdade Entendeu? Uma pergunta Não vai, não vai Os caras estão muito preocupados Ganhando dinheiro Entendeu? Aí no final, sabe? Depois não sabe por que, né? É Pessoas com menos dinheiro São melhores amantes Do que pessoas ricas Eu concordo Eu sou pobre Manda bem? Pra mim tudo é a mesma porcaria Acho que isso não aumenta Ou diminui a quantidade de amor Só talvez o valor Que se dê pra ele Você concorda com isso? Pode ser Pode ser, acho que sim Quando tá pelado Ninguém tem bolso É isso? É isso Desumiu muito bem É, depende do homem também, né? Eu concordo Tá saindo com os caras Aí na fim da Iva Ultimamente, é isso? Tô nada Hoje em dia A mulherada quer saber mais Do homem que tem dinheiro Eu acho que Ter dinheiro Ou não ter Não tem nada a ver, não Ah, eu acho que Se é homem Se ele gosta mesmo da coisa Ele vai mandar bem Sendo rico ou não Já pegou homem pobre? Então tá Então você acha Que o pobre Na hora ali Ele dá um talento a mais? Eu acho que sim Você dá um talento a mais? Olha, eu ganho pouquíssimo Se você quiser descobrir A gente conversa Bom, eu ainda acho Que o homem pobre É o melhor amante Por isso que nem carro eu tenho Falou, se vira aí Ei, Patrick Patrick Ai, meu Deus Táxi Nada com a mulher rica Que volta de táxi Patricinha Eu gostei, gente Muito bom Muito bom Pérola Pera aí O que você acha disso, gente? Eu acho que não Homens pobres São melhores amantes? Não, eu acho que não Ah O que é mais então aqui? Não, olha Frases geniais Que eu vi aqui Primeira do Patrick Quando tá pelado Ninguém tem bolso É, é um genial E a outra lá que falou Ô Ô Ô Você é um homem pobre Ô Aquela ali tem experiência É, aquela ali tem experiência Já pegou muito homem pobre Ela Ô Vida não tá fácil pra ninguém Eu vou te dizer uma coisa Sobre isso Desculpa, Zé De cortar Lá em Pirituba Não tem mulher triste, não Não Só risco de orelha Olha, todo mundo feliz Ela toma roupa feliz É cuidar do filho Ramelê Então, olha Filho num braço Maridão no outro E vamos nós Exatamente Nós temos alguém no telefone Eu acho que é isso Quer ver? Alô? Alô? Quem fala, por favor Luiz Braga de Sorocaba Luiz Sorocaba? Luiz Braga de Sorocaba Luiz Tudo bom, Luiz? Beleza Bem-vindo, Luiz Luiz Como é que tá tudo em Sorocaba? Tudo beleza? Sorocaba, pra quem não sabe Interior de São Paulo Fica mais ou menos uma hora Quando você não pega trânsito Aqui da casa Sai da rede de TV Chega em 30 minutos, não é verdade? Exatamente Luiz Você viu essa pesquisa Que homem pobre é melhor amante? Então, eu tava vendo essa pesquisa aqui Eu até queria convidar a Renata Ela vim aqui com a Sorocaba Como é que é? Pera um pouquinho, Luiz Pera, para, 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 para Para, 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 para Eu preciso pôr uma música Peraí que eu vou conversar com ele agora Oi, Luiz, bom dia Bom dia, Renata Tudo bem, meu amor? Melhor agora Faz a proposta, Luiz Faz a proposta pro velho E convide o que você gostaria de me propor Que você... Como pode ser que você é Sorocaba? Conhecer Sorocaba? Os homens pobres aqui Opa Olha o chão Eu vou ser muito feliz, Renata Eu tenho certeza que sim Mandou bem Mandou bem Vem pra cá Tem muitos homens pobres aqui O Luiz Você acha então que o homem pobre É mesmo o melhor amante? Porque ele tem que se esforçar mais? É isso? Com certeza Criatividade, né? Não é só o dinheiro Tem que conquistar a mulher E... A outra morena do lado Sabe que ela mora em Pirituba Ela sabe como que é o homem pobre Isso mesmo Prazer com o do Jabaquara, mano Um beijo, amor O Robson tá assistindo a gente hoje Todo mundo Um beijo Luiz, Luiz, Luiz Deixa eu te perguntar uma coisa Quer participar de um game incrível Que nós inventamos ontem? Quer Então tá Pega alguém Pega os dois Pega o verde É o seguinte É a incrível batalha do monstro Uou Como é que funciona? A gente abre espaço aqui Patrick, vamos por aqui perto do... Pro ringue Eu quero que você escolha Eu vou mostrar na minha micro câmera Aqui, ó Mostra os dois Um é o... Você fala o bicho verde E o outro é o vampiro Qual que você escolhe? O vampiro O vampiro Então é o seguinte Ó, vamos colocar na mesa Quem que tá com a gente É o Alexandre, Alê? É você, Alê? É aqui Então tá É o Alê Na verdade Solta um pouquinho mais de longe Nós vamos soltar Você... Ele ficou com qual? Não, esqueci Ele tá com o vampiro Você é o vampiro Quando começar Os bichinhos começarem a rolar Você grita Vampiro Vai campeão Vai campeão Tá, vamos lá 3, 2, 1 Vai Vampiro Vai Vampiro 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 Ganhou Você, meu vampiro Ganhou Você acaba de ganhar Um abraço De todos nós do Morning Show 3, 2, 1 Abraço, Luiz Valeu Um grande abraço Tem mais coisa da Xuxa Pessoal Na festa da Xuxa Vamos mostrar mais imagens Da festa da Xuxa Vem Daniel Chega aí É o Daniel Vamos ver o Daniel Na festa da Xuxa Ele cantou, né? A gente já viu mais a festa da Xuxa Do que a Xuxa A gente é pronta É você, mulher Enquanto puder Ser super humano Boneco de mano Menino ou menina Que sabe o que é Se tudo que é lindo É super incrível E cheio de bala Capim e chupo Doce, doce, doce A vida é um doce O ideal Escorre na boca Feito doce Pedraço do céu Dança, dança, dança A vida é um doce O ideal Escorre na boca Feito doce Pedraço do céu É uma unha lá O ideal O ideal O ideal Eu não sabia cantar essa música O ideal Ele canta formal, né? Doce, doce, doce A vida é um doce Vida e mel Você canta bem, Zé? Dá uma dueta Escorre na boca Eu não sabia cantar essa música Eu não sabia Quando eu era pequeno Eu cantava A vida é um doce De memel E fazia um gritinho da Xuxa Memel Não, nós temos que ver Eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês Volta um VT que nós já mostramos Eu quero mostrar um detalhe dessa festa Que eu gostei demais Quer ver? É a Ivete Sangalo Cantando Quer ver? Nós vamos mostrar um detalhe Quer ver? Vai lá Ó Tá cantando Beleza Tá feliz Tira a tarde Tá todo mundo feliz Aí vai Tá lá, beleza Tá contente Segura o vestido E vai e volta E aí ela vai pro cantinho Essa é a Ivete Sangalo Ontem No aniversário da Xuxa Essa é a Ivete Sangalo Quer ver agora? Vamos ver se eu consigo achar a imagem de novo Tem uma Cadê? Onde é que eu vou achar ela? Eu vi aquela hora Eu vou pedir pra parar o VT A hora que eu achar a pessoa que eu quero mostrar dançando Me mostra o momento aí Quer ver? Pra mostrar quem tá mais animado Olha, sobe no palco Sobe no palco Manda beijo É a Ivete Sangalo No aniversário da Xuxa Sabe quem eu acho que faltou aí? Carlius Brau com a cachirola Carlius Brau com a cachirola Olha lá, olha lá, olha lá Não é? Não, não é Eu queria mostrar pra vocês uma pessoa Não sei se eu vou achar ela agora Porque na hora eu achei Tem mais um pouquinho, olha lá Mais um pouquinho de Ivete Sangalo No aniversário da Xuxa Animada Não vingou, hein? É Não vim É que eu tinha visto a nossa amiga Tiziane Linda, Tiziane Linda, entusiasmada dançando Saudades Quando a Tiziane não tá entusiasmada dançando Ela deve dormir assim Foi num outro vídeo Foi num outro vídeo Tiago, fala mais um pouquinho da festa Ó, você sabe que o Serginho Grosman Tava lá na festa também Fez questão de prestigiar E falou assim Acho que todo mundo é amigo da Xuxa Não tem uma pessoa que não Olha, Serginho Eu posso falar que eu senti algumas ausências aí nessa festa Ok, ok Vamos destilar o meu veneno Fala Sentir ausências, por exemplo O apresentador Gugu Liberato Que durante muito tempo Fez filmes com a Xuxa Não estava lá Ninguém sabe explicar por quê Agora tem um detalhe Que é sempre bom relembrar É que o Gugu colocou lá Na verdade foi o Gugu, né? Foi a produção do Gugu Colocou imagens De uma revista que a Xuxa posou nua E a Record teve que pagar uma bolada De indenização pra Xuxa Entendi, entendi Pode ter ficado uma saia justa Pode ter estremecido essa amizade do Gugu com a Xuxa Desde então Porque desde então Eles nunca mais foram vistos juntos Entendi Se não me engano Foram dois milhões de reais Que é muito dinheiro Uau É, porque tem gente que coloca imagens da Xuxa Na época que ela era Né? Antes do modelo Antes de ser apresentadora infantil E essas imagens Elas dão muito problema A Xuxa não gosta de ver nada dessas imagens Até porque Ela não gosta de ter o trabalho dela Como é um trabalho voltado ao público infantil Aliado com revistas masculinas Revistas de foto nua Tá, se ela passar numa banca tiver Ela passa assim, né? Não, nem pode, Zé Você sabe que isso dá uma óxabu, cara Dá uma óxabu E vale uma nota, né, Playboy? Ninguém tem mais É uma das edições mais bem pagas É raro a colecionadora e tal É, eu tenho um amigo que tem, viu? Você sabe que teve uma famosa também Que colocou uma foto em homenagem à Xuxa? Aos 50 anos da Xuxa Meneghel Ah Trabalharam juntas Quem que é essa famosa? Uma, pera aí Uma famosa colocou uma foto Em homenagem ao aniversário da Xuxa ontem Exato Trabalharam juntas? Você tem essa foto? Como é que é? Letícia Spiller? Nós temos essa foto aqui Ah, deixa eu ver Mostra aí, mostra aí Essa moça Uau Vocês sabem quem é? Eu sei quem é Quem é? Nossa, que linda Ela distribui selinhos Xucurucuruco, cara Xucurucuruco Dos anos 80 As duas eram modelos, né? Foi a época que você falou Que a Luísa Brunet Exatamente Aliás, a Monique Evans Não estava na festa Mas a Luísa Brunet Que também é dessa mesma época Que fez vários trabalhos com a Xuxa Estava Agora, o que também é uma Será que rolou um mal-estar Entre a Xuxa e a Monique Evans? Acho que não Acho que não Falta de Passar Aquela coisa, né? De longevidade Deixa eu mostrar Vou mostrar pra vocês Achamos Achamos a imagem Que eu queria mostrar É a Tiziane Eu já falei, né? Mas quer ver só a Tiziane Entusiasmada na festa da Xuxa ontem? Roda aí Roda o VT Deixa eu ver Ali, ó Todo mundo tranquilinho E tal Todo mundo dançando Ivete Sangalo A Sandy O Buchecha O Jú É, do lado do treino Segurando o microfone Desse lado é a Débora Vamos pro outro lado O lado direito ali Quer ver? Ah, não, é agora É, ó Ó, o Jú Lado do treino Gente, olha, olha É a hora do trem Olha, festa de rico E festa de pobre Aí, esse é o mar Eu adoro essa animada A Tiziane é uma garota legal Você convida pra festa Depois do quadradinho de oito Ela tá lá O maridão puxa o trem E ela Vai no fim do trem Só que ela tá Ela tá aqui A festa inteira Ela dançou o tempo inteiro É mais ou menos A Renata Del Bianco Aqui na mesa Entendeu? Que fica pulando Feito uma louca Com as músicas da Xuxa Olha lá, olha lá Mãozinha na cintura Faz coreografia Muito bom Muito bom Muito legal Você sabe uma coisa Que eu percebi Que festa de rico E festa de pobre Sempre termina com trenzinha Você já percebeu? Sempre em casamento Todo mundo um trenzinho É festa de rico Tiago Festa de pobre Às vezes acaba com polícia Você nunca foi no churrasco Da Michelle Entendeu? Não, nós gostamos Até aquelas batatinhas Bolinhas Que fica na Adoro A gente coloca no bar Em três dias ali Nossa Uma hora Espetacular Daqui a pouquinho Eu vou mostrar Daqui a pouquinho Parabéns da Xuxa Exclusivo Rapidinho Michelle Fala algumas coisas Do Facebook Eu queria falar do Facebook Aqui que tem a Lini Oliveira Tá pedindo um cheiro seu Patrick Ele é de São Miguel dos Campos De Alagoas Manda um cheiro Pra ela Lini Lini Fala Lini Close Tá bombando É pra mandar um oi pra Su Manda um oi pra Su Pra Su Oi Su Oi Su Deve ser Su É o nome da cidade Aí no Twitter O pessoal tá comentando Sobre a matéria que a gente fez Sobre os homens pobres O Léo Maicon falou Pra mim não tem resolvido muito não Sou pobre Não sou amã de ninguém Não adianta ser pobre E ser fedido E bafeto Tem que soar o dentinho Entendeu? Ó gente Internet Você sabe que na internet Aparece cada coisa doida Que vira moda Por exemplo Agora uns malucos Resolveram fazer um negócio A gente chama De barba gato Mas não é só gato O que que eles fizeram? Pegaram um bichinho de estimação E fizeram umas montagens E isso tá se espalhando Pela internet Quer ver? Dá uma olhada Dá uma olhada Mostra aí Olha lá Ai que legal É interessante Então a pessoa põe Ela põe a cara Nossa A boca do cachorro Ali o gato Ficou legal isso aí Fica Ó parece Papai Noel Olha esse Esse japonês aí Isso aí é um gato Um cachorro Olha essa daí Pegou o gato Nossa que ótimo Né de óculos Tipo eu Olha lá Outro Então o pessoal tá fazendo isso Tá postando nas redes sociais Olha que legal esse Gente Muito legal Olha esse O nariz ficou perfeito Olha esse com a toquinha Muito bom com a toca Mas é gato de verdade Ou é de pelúcia? Gato de verdade Gato morto Gato de verdade Olha que ótimo Ah não é um cachorrinho Olha que genial Ficou legal né Muito bom Muito legal Esse do cachorro Focinho É Essa me assusta Isso me dá um medinho Isso me dá um medo Eu tenho a impressão Que o pessoal só tem cachorro agora Pra fazer besteira só Ninguém mais tem o cachorro Pra cantar da casa É eu sou despeita Agora olha Eu confesso a você Que eu tentei fazer isso em casa Né Eu peguei Peguei a azeitona Que é a minha cachorra E tentei fazer isso Gente é difícil num grau Quer ver? Mostra a foto Eu não consegui Eu tirei 108 fotos Eu mandei uma pra cá Ou duas ou três Olha lá Não dá Eu tô segurando Você tá segurando um rato Tá segurando o cachorro Mas é que ela não tem nariz também Não Mas não é que ela não tem nariz O barato disso aí Depois que eu aprendi Mas aí já era tarde Eu mandei Eu fiz isso 108 vezes Gente Não deu certo Eu tentei fazer Mandei algumas Quer ver? Rê Deixa eu mostrar você aqui Eu tentei fazer Ó, a Renata tentou fazer também Mostra a Renata Mas meu cachorro tava com muito sono Aí ele não quis Não deu certo Tem que ter com a cabecinha pra cima É, não rolou Né Então nós não vamos conseguir Participar desse negócio Do barato Porque os bichos não gostam da gente Eu tentei também fazer com pombo Que a minha mãe tem Mas a gente precisou fazer um churrasco Lá em casa E deu muito certo Então, né A flango Então Voltamos pra festa da Xuxa Já ou ainda não? Vamos lá? Tem um parabéns da Xuxa? Tiago Parabéns 50 anos Juno fazendo a grande festa Cantando parabéns pra Raia dos Baixistas É claro que o ponto alto da festa Tinha que ser cantado pra um namorado O Juno Rei de Guarulhos Quem conhece Guarulhos Sabe a fama do Juno Pegador Ah, é Tiago, Tiago Ok, ok É, o Juno pegador Ó, vamos ver o Juno Cantando parabéns pra Xuxa Agora no Morning Show Exclusivo, hein Olha aí Se bliver uma festa Então, igual a rádio doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber Felicidade e amor no coração E a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia que dirá mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente e a gente vem em mim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia que dirá mais feliz Parabéns, parabéns É hora, é hora, é hora, é hora A, ti, um, chucha, 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 chucha Nossa, que beijão Você reparou como a chucha ficou emocionada? Quando o Júnior olhou pra ela, ficou assim, ó Frente a frente e falou assim E aí começou a cantar E aí vai te estimulando Levanta, levanta aí E o Júnior fez assim, ó Hoje é o seu aniversário Parabéns Hoje é o seu dia O dia mais feliz Não é, gente É que ele tava tentando se mexer Mas ele passa tanto lá aqui na topete Que pega na cara também Então ele fica imóvel Ele tem que se mexer, mas não consegue Então ele fica assim só cantando Parabéns, antilovamento Parabéns, hoje é o seu dia A gente pede isso É que também a Tiziane compensa por tudo, né? Ela tá mais feliz que todos Gente, por falar em festa A gente vai continuar falando de festa Mas agora festa de casamento Foi feita uma pesquisa Nas festas de casamento E descobriram que tem uma música Que é a música mais tocada É uma das quatro mais pedidas em casamento Não é a mais tocada Mas é uma das quatro mais tocadas e mais pedidas Que é a música do Shrek Quer ver só? Quer ver? Mostra a música aí Essa tá em quarto lugar Quer ver só? Do Shrek? Ah, então é É uma das quatro Nós vamos pela sequência Nós vamos mostrar as quatro músicas Mais tocadas e mais pedidas em casamento Então em quarto lugar É essa aí Quer ver? Roda um trechinho dela Ah, essa tá tão bom No casamento É esse outro lugar, não é? Ave Maria Não, essa é Ave Maria Ah, bom Falei, vi o filme errado É lindo, é lindo Né? Terceiro lugar Quer ver? É o Coldplay Viva na vida Ah, é E essa faculdade também direto, né? Essa faculdade Ah, então foi na minha formatura Isso toca aí Casamento Batizado Formatura Então foi na minha formatura Chorei que nem uma luna Pode pôr um som alto aqui, viu? Pode pôr um som alto aqui, viu? Pode pôr um som alto aqui É a minha formatura Qual é a música mais tocada em casamento? A música do casamento, né? Ah A marcha A marcha Não, não é a marcha Não, não é a marcha Não, não é a casamento Não, não é a marcha Não, não é a marcha Não, não é a marcha Que é um dos dias de casamento Que é mais pedido Olha lá Vai estar Renata levando o seu salame O melhor amigo No final do casamento Ela joga o salame Para as futuras candidatas Lá vai salame Pode jogar o salame Joga o salame Morre Rolou Era pra vocês pegarem Senta aqui, senta aqui Você queria dar salame De presente de casamento Eu ia contar com ele Não, gente E o que acontece mais em casamento? Foi mal aí O que mais acontece em casamento? Ah, o pessoal não rasgasse, né, filhão? O povo dá uma manguaçada E começa a escorregar Dá uma manguaçada E começa a escorregar Separamos algumas manguaçadas Com escorregadas Quer ver só? Mostra aí Cenas de casamento Perdão, perdão, perdão Casamento na Holanda Isso daí Isso é sacanagem de padrinho, né, velho? Epa! Já vai, tia? Eu não posso ver isso Porque eu tô muito risada Olha lá Olha o best Olha o best O best ride caindo A madrinha Aí a manguaça A manguaça Oh! Sabia Sempre aí, né? Ah, meu Deus Olha o best Olha o best Muito bom Palmas pra quem A última escorregou sozinha Ela com ela mesma Palmas pra quem paga mico em casamento Eu, enfim Alguém pagou mico em algum casamento já? Eu pago mico na vida Todos os dias Já caí na escada Tinha uma escada assim gigantesca Caiu descendo assim a escada de salto Já tava meio viritada Já fui Cheguei rapidinho no último degrau Mas subi linda E continuei andando como se lá Divesse como Em categoria, né? Eu acabei presenciando uma noiva Que perdeu a Grinaldo, né? Porque o pessoal vai cumprimentar Que ela vai Feliz Não sei o que O cara pisou A Grinaldo E ela foi cumprimentar o outro Olha, ficou o negócio, cara O cabelo da tia ficou desse tamanho Isso é uma dica boa pra dar Eu já casei, já fui noiva Gente, por favor Abracem as noivas por baixo Você abraça a noiva por cima Ela demora horas pra fazer aquele penteado Pra você ir lá e abraçar E ficar desmanchando todo o penteado Então lembre-se do conselho da Michelle Abrace noiva por baixo Bruno Marquezine Vamos falar de futebol? Futebol Bruno Marquezine A Marquezine tá jogando no Corinthians, né? É assim, ó Bruno Marquezine Não, é o seguinte Na Espanha descobriram A beleza da Bruna Marquezine A gente já descobriu faz tempo Ontem bombou Olha, a gente tá mostrando imagens da Bruna Mas ontem Os jornais Os sites lá na Espanha Bombaram de fotos da Bruna Marquezine Quer ver? Uma das manchetes Nós vamos mostrar aí, olha Na Espanha Olha lá Assim es Bruna Marquezine La sensual novia de Neymar Olha só Bonita Tá linda, né? Não, ela é linda Ela é linda Corpão Realizando muito uma menora Não, senhora Não vem culpar a imprensa, não, senhora Porque ela aparece na imprensa Lá na novela Em Salve Jorge Ficava de biquíni Tomava banho na live A culpa não é dos jornalistas, não A culpa é de quem escreveu a novela Sai pra lá com essa culpa Não é da minha classe, não Não é da minha categoria, não Mas o recado da Michelle é assim Vamos maneirar Exatamente Eu também acho Exatamente Maneira por mais seis meses Ela faz dezoito A gente libera geral Falar é gostosa mesmo Agora eu falo Vem processar, não dá Outro assunto, mas ainda de famosona A Isis Valverde é aluna de filosofia E tá cancelando a temporada de estudos nos Estados Unidos Nós temos aí imagens, quer ver? Ela tá estudando filosofia, Isis Valverde Nossa, aí Quem diria que a Isis Valverde ia estudar filosofia, né? Porque assim, a gente sempre achou ela bem espontânea Eu achava que ela ia estudar alguma coisa mais, né? Pra frente Filosofia é um negócio que precisa mais de calma, tranquilidade, paciência Estudo, tempo, né? Não, mas você quer ver? Você falou bem Agora, os famosos sempre tem esse problema Às vezes um Alguns tentam estudar ao mesmo tempo que estão seguindo carreira Alguns terminam Quando a carreira dá uma caidinha, vai estudar E tem que fazer isso mesmo, quer ver? Alguns famosos e sua relação com o ensino Vamos ver, roda a VT A Cláudia Abreu, por exemplo Deu tempo na carreira de atriz Pra se dedicar à maternidade e o seu curso de filosofia Ela se formou em 2009 pela PUC, Rio de Janeiro A cantora Sandy, devido à carreira artística Não pôde fazer faculdade assim que terminou o colegial Mas depois conseguiu se formar em letras Já Daniela Sicarelli Além de modelo, apresentadora e atleta É advogada também Ela deu tempo na carreira artística E conseguiu se formar em direito em 2011 A bela Fiorella Matheus encanta os homens na TV e na faculdade A atriz e apresentadora se graduou em jornalismo no começo desse ano O casal vinte da Rede TV Daniela Albuquerque e a Milka Lidalevo Além de serem casados e trabalharem juntos Fizeram faculdade de jornalismo ao mesmo tempo Tem também os artistas que entraram na faculdade Mas não conseguiram se formar A apresentadora Eliana Que começou na carreira artística cedo Como cantora e depois apresentadora Tentou se graduar em psicologia A Shakira Uma das cantoras mais famosas do mundo Também chegou a dar uma pausa na carreira para estudar Mas foi por pouco tempo Apenas durante as férias de verão Assim não vale né Shakira Quando fez o curso de introdução A história ocidental Antigas civilizações Na badalada University of California Los Angeles Ao CLA E aí Mestre Viu só a palma para quem conseguiu Para quem não conseguiu Não tem problema O programa está acabando Nós vamos terminar com as imagens do bolo É isso da Xuxa Vamos terminar com essas imagens Lá vai a Xuxa Fez aniversário como disse em março Fez aniversário em março Ontem foi a festa Vamos mostrar as imagens aí Vamos terminar o programa de hoje Olha lá O bolo O Juno chegando Parabéns Xuxa Com atraso de alguns meses Mas parabéns E parabéns também pela iniciativa De estar ajudando crianças Enfim tudo mais Um beijo para todo mundo Que interagiu com a gente Pelo Facebook Beijo Xuxa João Kleber é com você meu compadre Segue aí Tchau Amanhã a gente está de volta Tchau gente João Kleber agora Beijos 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 Beijo Estou indo embora que eu tenho médico Vai 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 Tchau 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 Tchau